Ai meu Deus do céu, é hora da loucura Feth? Bora! Mas tá no tempo exato da loucura dar certo ou tá no tempo exato da loucura da merda? Cara, o que aconteceu antes de eu chegar que você perdeu ali? Não, foi lá no Feth, eu joguei 200 dólares no verde, o Vezão falou, já veio o verde, tá do lado do verde. Mas aqui no CSGO.net não existe zika, sabia Feth? Sabe por que não existe zika? Porque a galera usa o cupom ANTIZICA, entendeu? Você entra no CSGO.net, clica no botãozinho verde aqui na esquerda e usa o cupom SAULO, esse é o cupom ANTIZICA, EASY PROFIT. Aí o cupom SAULO te dá 40% de bônus, você vem, deposita por exemplo 10 dólares e você recebe 14, 100 dólares e você recebe 140, qualquer valor que você depositar você ganha 40% de bônus em cima do depósito. Chama que chama que chama, velho. Além disso, você usando o cupom SAULO ainda participa dos sorteios mensais, o sorteio mensal do mês de outubro, que vai ser finalizado no dia 1º de novembro. É o sorteio de 5 facas Doppler no valor de 8.700 reais. E para participar é só usar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário lá na descrição. Vamos começar abrindo. O Feth, você gosta mais do Codezer ou do Fallen? Cara, Fallen. Fallen, Fallen. Vamos abrir então 5 caixinhas do Fallen aqui para começar. Só para começar só. Bora. Opa! Você acha que essa Eagle é cara ou barata? 160 dói, Eaglezinha. Vamos abrir mais duas do Fallen então, velho. Mais duas. Lembrando que os bônus points aqui são recompensas de graça conforme você vai abrindo ponto. Então o que vier, conforme você vai abrindo caixa, né? Então veio uma Blood Spot, o Neonor, ok. E agora começa a loucura, Fethzão. Qual skin nós vai atrás hoje, Feth? Olha aí, fala para mim. Cadê o Guruzinho? O Guruzinho está na live? Guru, você é o rei, Guru. Você é o rei do CSGO.net. Eu sou o rei do Profit em geral. Você é o rei do CSGO.net. O que o Guru faz não tem cabimento, guys. Guru, qual skin nós vai atrás hoje, Guru? Ah, Butterfly que não é um Web. Butter... Não, eu vou na caos de 5% do Guru, velho. Eu vou na caos de 5% do Guru. É a caos do Profit, então. Ai, que afalo, velho. Se não vem a Butterfly, vem a Karambit, hein? A do lado, ó. Ah, não, pode ser essa Talon aí, ó. Essa talon é bonitinha também aqui em São Paulo. Essa talon aqui. Olha isso. Esquece. Caralho, velho. Caralho, que isso, velho. Pelo amor de Deus, né? Nunca falhou. Nossa, olha com qual porcentagem que eu ganhava. Ah, é isso, velho. Velho, 0.6 eu ganhava. Mano. 5% é a caos, Saulinho. 5% é a caos. 5% nunca falha, Guru? 5% nunca falha. Então, peraí, deixa eu ver se 5% nunca falha mesmo, velho. Fale ou, Guru? É porque você tinha que selecionar a fade. A Glock fade. Glock fade? Aí, ó. Isso, aí, ó. Eu vou ganhar ela, então. Não. Aí, ó. Mas eu vou ganhar ela do modo try hard, velho. Essa daí tem que ser um e-mail, velho. Qual a chance? Um e-mail. Um e-mail. Exato, um e-mail, velho. Não existe o mundo, não existe o mundo que a gente ganha. Existe, MTK? Puta que pariu! Puta que pariu, velho. Falei que existe, Saulinho. Puta que pariu, velho. Não, algo é que rabara, então. Já que tá dando o safe aí. Nossa, velho, eu quebrei minha unha, eu acho. Caceta, mano. Essa é a sorte. Algo é que rabara com 1.65. Velho, mano. Na moral, se é 5.net, não tem como. Não tem como. 14% você pega. Olha isso aqui, guys. Tá quebrado. Tá quebrado. O gringo vai parir, velho. Eu fiz 45 virar 600. Depois 23 virar 1000. 1000, 1000, 1000. Deixa eu ver o Proverbial E-Fair dela. 9... De novo. De novo com 0.6 eu ganharia. Ó, quer cal, quer cal. Quero a cal, quero a cal. O que é isso? 14... 14% é? Não, e... 14,22. Não, e abalo, pô. Não, não, não. Confiável. O cara do MDK é de boa, hein? Não. 14,22 você pega. Relaxa que eu ganho com 22, ó. E fala as cal totas que nem no CS, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se daria bons... Aí, ó, aí, ó. Ia dar merda pra caralho, ia perder... Saulo, a cal é 2% na vício. 2% na luva vício. É. A bala. É. A bala. Fete, você quer a cal quente. Qual que é? Cara, vai ser a... Peraí, será que a gente consegue reproduzir a façanha daquele dia? 4,20? 4,20. 4,20. É o cal de todas, velho. Mano, se for, o gringo é maconheiro real. 4,20, redondo, velho. Aí, ó. 830. Vamos tentar ganhar ela, vai. Bora. O ato de que o redondo do gringo hoje não tá chapado. Não tá. Ih, não tem nem como fazer com 4,20, velho. Vamos com 4,60. Deu certo, só tá com a bala. A bala foi. 4,30. Ai. Ai. E essa mac aqui de 800 dólares? Por quê? Por quê? É o mac que serve de 800 dólares. É contrato, é contrato. Peraí, velho. Peraí, eu não quero essa talomba daraz, não. Não quero. Não quero. Ai, que abalo. Fala, eu quero saber se existe um mundo, gente. Você consegue amarrar o com 0,03. Não, eu consigo com 0,33, velho. Peraí, velho. Puta que pariu! Mano, nem fudendo. Não, nem fudendo. Não, nem fudendo. Não, nem fudendo. Mano! Não, nem fudendo. Não, nem fudendo. Não, nem fudendo. Não, nem fudendo. Nem fudendo! O dedo. 33 é o número, salvo. Pode gravar. Mano! não tem jeito tem que confiar na causa do pai não tem jeito hoje foi só calcórdia clipe aí clipe aí rapaziada velho a gente tá falindo gringo velho o gringo daqui a pouco ff total 4% virou agora não é um e-mail não é um e-mail que vira glock um e-mail é um e-mail foi isso que a gente não é um e-mail 23 23 e 80 certinho será que vira o chat fala aí quantos porcento vou seguir a caldo chat velho 3 demorou 3% e 3.3 nunca falha falhou e Jerusalem aia e aí hi 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 homi a a Q e eleJa Mo e esse aprimoramento com porcentagem baixar tá quebrado em aproveita para Basta pra quebrar o gringo. Nossa, velho. Zicou, zicou. Sei lá, eu queria dar uma calma pra você, mano, mas eu tô com vergonha, velho, porque eu gosto da skin. Tenta uma boi gama. Ah, boi? Boi gama. Ô, Hudson, uma gama. Eu tava com vergonha de mandar, não tem. Não tem, boi, mas tem uma carambete. É só tirar o valor de R$1.90 ali que aparece. Não, tá aparecendo skin de R$10,00. Ô, Fete, o Papa, ele tem um contatinho que é coreana. Ele traduz no Google Tradutor pra conversar com a menina. Pra dar atenção pro chat, né, pra muita gente. Mais uma? Chama! Velho! Confia, pô, confia. Velho, tá quebrado, tá quebrado. Mais uma? Quê? Mais uma, mais uma? Não, não. Nossa, estão zicando. Ô, na hora que saiu, na hora que saiu, eu falei feio. Já tô profissional nessa. Já tá profissional. Já tá profissional. Peraí que agora a gente vai pegar uma baioneta gama. Ela veio, ela veio. Nossa, o Papa, que coisa. Não, 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 não. Olha aqui. Não trago porra de gama nenhuma, velho. Olha aqui. Olha aqui. 6%, nunca falho. Eu vou passar a cabo do chat depois do meio. E veio, 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 veio. Ah, 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 ah. A gente não conhece a rolada, velho. Isso, isso aí. 7 mil, não. Eu tô falando que vem, porra. Eu cantei a pedra, meu irmão. Com 3% vinha, velho. Com 3% vinha. Deixa eu ver. Não vinha. Não vinha, não vinha, não vinha. Não vinha. Velho, o que que é isso, irmão? 7.200 dólares. Tá maluco. Aí você ripou o gringo. Aí ripou o gringo de vez. Não, pera. A gente não vai parar, não. Porque, porra, no profite... Eu ouvi 10 caixas de faca. Ah, isso aqui é ripar o saldo. O que que você ouviu, bro? Porra, o cara tá com uma... 10 caixas de faca. Não, não, não. 10 caixas de faca? Nada, não. Não, não. Nada, não. 2,500. É, filho, não tem. 1,2,500. Não, não. 2,500 a gente pega e vamos apurar o mesmo de volta. Não, não. 2,500 a gente pega e... Não, 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 não. Não, 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 não. O Felipe abre 10 caixas e depois tenta aprimoramento. Ah, não. Tá bom, já. Aí é o tono. Aí é o tono. Já tirou a rau, velho. Tá no rucro aí de 300 vezes. Ai, caralho. Conta, conta, Guru. Conta pra mim, Guru. Matou o Guru. Conta pra mim, Guru. Conta, conta. Vai, conta. 5, vai. 5, vai. 4, 3, 2, 1, já foi. Vem, Deus, chat. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu bicho. Ai, 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 ai. Aí vem o aprimoramento. Aí eu contato, hein? Existe um mundo que vê uma skin de 5 mil, velho. Nossa, quem que foi que deu a cal? Guru. Ah, não. O Guru tá perdoado. O Guru tá perdoado. Já foi, velho! Já foi! É, meu Deus! Nossa! Pera aí, deixa eu fazer... Velho, é para recuperar. Papa, você confia, Papa? Eu confio plenamente. Vai dar até menos, vai dar 1% relevável. Nossa, perguntou com o Papa, Saulão. O Papa mutou o gado ainda. Ah, mano, parei, parei com a Raul, parei com a Raul. Não, Saulão, calma. Você quer outra Raul? Não, não, não quero, não quero. Não, 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 não. Tá ótimo, Saulão. Não, não quero, não quero, não quero, não quero outra Raul, não. E não tem a Raul, não, mas eu não vou vendê-la, não. Vou deixar ela aqui e depois eu pego. Velho, vou parar com essa Raul aqui, não vou mexer mais nela, não, velho. Velho, eu vou ficar quieto aqui com essa Raul. Deixa eu ver quanto custa uma Raul. Provavelmente isso daqui viria como? Nossa, eles têm uma stat-track factor new no Market Sense. Ah, mano, pegamos... Porra, a gente começou com 700. A gente não devia ter feito a loucura? Não devia, mas foi pelo entretenimento. Foi pelo entretenimento, velho. Porra, tá suando. Mano, a gente foi... Opa! Existe um mundo que ela vem? Não tem. Mano, eu vou ficando por aqui. Lembrando, sempre que você for entrar no 7s.go.net, usa o cupom Saulo. A gente conseguiu fazer 700 dólares virar 7.300 dólares mesmo. Infelizmente, a gente foi na tentação aí das caixas de facas. E... Mamamo. Mamamo total. Mamamo total. Mas é isso, meus lindos. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Um beijão também! Um beijão. O que é isso, meus lindos! Tchau! Obrigado.